Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa tarde nós novamente aqui para vocês aqui no nosso canal Universo das Suculentas Agora há pouco eu fiz um vídeo mostrando algumas suculentas deste lado aqui E o pessoal é apaixonado por cactos, já mandou mensagem e já disse assim, Rafael, e aí? E cacto? E o pessoal dos cactos? Vai mostrar aí para nós aí? Não vai mostrar aí? Vamos lá então pessoal Cactos vocês podem adquirir tanto em três tamanhos diferentes, tá pessoal? Vamos lá Você pode adquirir na linha Pote 7, que são os menores, ali em cima, já são aproximadamente 280 variedades diferentes Gente, esse aqui é o showroom de cactos, tá bom? 280 variedades diferentes no Pote 7 Você pode adquirir eles no Pote 11 também, olha só, eu quero mostrar alguns aqui Só para vocês verem, olha só que linda que está essa mamilaria bombicina, pessoal, olha só Linda, não é mesmo? Charmosa aí com seus espinhos Pessoal que gosta daquelas mais brancos, mais plumosos, olha só que linda que está essa boca sana Splendens Todos estes aqui você adquire, é só acessar o catálogo aí Universo das suculentas Rafael, eu gosto mais dos ferocactos, ferocactos, vamos lá então Olha só, ferocactos macrodiscos Olha que lindo que ele está Ferocactos ristrix Você encontra também aqui no Universo das suculentas e cactos Deixa eu ver pessoal, vamos passear um pouquinho mais agora para o outro lado aqui Pessoal, muito pergunta para nós aí Hoje já chegou pedido as cristatas, como por exemplo, cacto cérebro Que é a cristata, mamilaria cristata, né? Longata cristata Você adquire também aqui no Universo das suculentas Mamilaria Mamilaria prolífica cristata Você encontra rabo de sereia, que na verdade é um cacto cristata Você encontra também disponível aqui Rafael, eu gosto de Litops Litops tem também nas variedades Nas matrizeiras Nos pote 9, olha só Olha isso aqui Esse aqui é um Leslie, variedade Ventari Você adquire, olha, está saindo flor, hein? Vai sair flor do Bela Finestrata Está saindo flor do Coil Money Esse daqui no pote 7 Ou você adquire eles também No pote 7, esse aqui é pote 9 No pote 7, muda as menores também Pessoal que gosta de Astrofiton Astrofiton também é um gênero aí que Como aumentou a quantidade de gente que é apaixonada por esse gênero Olha só Astrofiton, todos eles são matrizeiras Eu vou destacar dois aqui para vocês Olha só esse Astrofiton aqui, gente Olha isso aqui Isso aqui é uma matrizeira, pessoal Assim como este outro aqui É uma outra matrizeira também E eles estão disponíveis à venda Estão disponíveis aí No catálogo do Universo das Suculentas Tem alguns cactos também que são mais colecionáveis Você encontra Por exemplo aqui, ó Neochilênia Hexadroporos Coleocefalocereus Esse aqui é o Aureus Cilíndricos O Purpureus Escopa Buenechere Rebootia Três qualidades diferentes de Rebootia Encontra aqui no Universo das Suculentas Se você quer cactos maiores no pote 14 Também estão lá no catálogo lá Então, gente, a variedade é muito grande Tá bom? O pessoal que tinha perguntado Dos Astrofiton Três variedades você encontra ele em potinhos menores O Quatroquinas O Astrofiton Nudum E o Astrofiton Mirioestigma Esses aqui você encontra ele disponível no pote 7 Tá bom? Ah, Rafael, mas eu gosto mais de Euphorbia Obesa Olha aí, ó Será que tem Euphorbia Obesa aí disponível? E olha o tamanho que elas estão, gente Estão realmente muito grandes Maravilhosas aí Então se você aí quer adquirir qualquer cacto aí Manda aí pra nós Acesse o catálogo no link No primeiro link aqui na descrição do vídeo Você já vai pro catálogo Entra lá em cactos ou pote 7 Ou entra na categoria cactos pote 11 Ou cactos pote 14 E manda o seu pedido aí pra nós Tá bom? Obrigado a todos aí que estão acompanhando Os nossos vídeos que nós trazemos aqui pra vocês E como nós sempre falamos Sejam sempre muito bem-vindos Ao universo das suculentas e cactos Até mais, pessoal Tchau, tchau